Já faz tempo que esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça e até meu violão Tão mais torta a canção, aquela que a gente gostava Esqueceram de nós, não me perguntam mais como vai você E das marcas, o que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Não amante a mente E sei que em seu coração nosso amor Não acabou completamente Já faz tempo que esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça e até meu violão Tão mais torta a canção, aquela que a gente gostava Esqueceram de nós, não me perguntam mais como vai você E das marcas, o que mais faz doer É saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Fugindo de mim Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Eu amo Te amo Te amo Te amo Te amo Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Como a arte da mente Sei que em seu coração nosso amor Não acabou completamente A CIDADE NO BRASIL As coisas por aqui andam sem graça Meu anjo convivendo por viver O vinho ainda está em sua taça Estou aqui amor, cadê você? Cada segundo sem te ver Aumenta o meu querer Não me deixe tão só aqui Que essa paixão Me mata Meu coração Desabar É impossível te esquecer Eu não consigo sem você Aqui Sai solidão Me larga Já não suporto a falta Está frio aqui Vem me aquecer Traga contigo Amanhecer Pra mim Não sei se você tem que ser A CIDADE NO BRASIL É impossível te esquecer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Andam sem graça Andam sem graça Meu anjo convivendo por viver O vinho ainda está em sua taça Estou aqui amor, cadê você? Cada segundo sem te ver Aumenta o meu querer A CIDADE NO BRASIL Não me deixe tão só aqui Que essa paixão Que essa paixão Me mata Meu coração Desabar É impossível te esquecer Eu não consigo sem você Aqui Sai solidão Me larga Já não suporto Tua falta Está frio aqui Vem me aquecer Traga contigo Amanhecer Pra mim Essa paixão Me mata Meu coração Desabar Desabar É impossível Te esquecer Eu não consigo Sem você Eu não consigo Sem você Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Hoje me Hoje me deu uma vontade Louca Alucinada De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia Me carregue Para onde for De amor De amor Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que houver Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar Amor 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 Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor Vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te amo Menino eu te quero Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor Vou ter você Calcinha preta Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor Vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor Vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Vou virar o mundo Mas amor Vou ter você Menino eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Calcinha preta Calcinha preta Depois de tudo que ela me fez Estou agora a te esperar De braços abertos mais uma vez Sem que viver assim não dá Sofrendo tanto por esse amor Mas se algum dia for voltar Não demore meu amor Estou disposto a perdoar Depois de tudo que ela me fez Estou agora a te esperar De braços abertos mais uma vez Sem que viver assim não dá Sofrendo tanto por esse amor Mas se algum dia for voltar Não demore meu amor Faz solidão e destrela Que o meu pensamento não vai esquecer Do rosto dela Faz solidão e destrela Que o meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Faz solidão e destrela Que o meu pensamento não vai esquecer Do rosto dela Faz solidão e destrela Que o meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Que o meu pensamento não vai esquecer Do rosto dela Que o meu pensamento não vai esquecer Do rosto dela Estou disposto a perdoar Depois de tudo que ela me fez Estou agora a te esperar Estou agora a te esperar De braços abertos mais uma vez Seguir viver assim não dá Sofrendo tanto por esse amor Mas se algum dia for voltar Não demore meu amor Faz solidão e destrela Que o meu pensamento não vai esquecer Do rosto dela Faz solidão e destrela Que o meu pensamento não vai esquecer Do rosto dela Faz solidão e destrela Que o meu pensamento não vai esquecer Do rosto dela Faz solidão e destrela Que o meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Que o meu pensamento não vai esquecer Já se me aperta Já se me aperta É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Inverno ou verão Estou esperando você É da calcinha que eu gosto Carrego no coração Carrego no coração A treta chegou pra você É nossa, é nossa, é nossa É nossa, é nossa É nossa, é nossa, é nossa É nossa, é nossa, é nossa Qual é? Não fique em casa chorando porque A calcinha preta chegou pra você É nossa, é nossa, é nossa Onde tem calcinha eu vou, onde tem calcinha preta eu vou Eu vou, eu vou, onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha preta eu vou, eu vou, eu vou Onde tem calcinha eu vou, onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha preta eu vou, eu vou, eu vou Onde tem calcinha eu vou, onde tem calcinha preta eu vou, eu vou, eu vou É da calcinha que eu gosto Fã da banda Calcinha Preta, declara seu amor e vira manchete de jornais É o que você vai ouvir agora Calcinha preta Eu faço tudo por você Ponho um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Porque eu amo você Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar Que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que faço com quem fico que eu posso até me matar Não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos já morreram no nosso jardim Pois eu te digo não desisto, você sabe muito bem que sou capaz de até parar O mundo te gerar, pra te reconquistar Dar uma de super herói Amor vou te mostrar, pago que preço for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque eu amo você Calcinha preta Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que faço com quem fico que eu posso até me matar Não vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos já morreram no nosso jardim Pois eu te digo, não desisto Você sabe muito bem que sou capaz de até parar O mundo te gerar, pra te reconquistar Dar uma de super herói Amor vou te mostrar, pago que preço for Pra resgatar o seu amor Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu faço tudo por você Põe um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Viro manchete dos jornais Viro manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque amo você Amo você Amo você Não deixe o meu coração E ver sem você Nessa solitão Hoje alguém me disse que você Sem querer Perguntou por mim Desforçou pra não pegar mal Afinal, te entendo Não faz mal Você sabe que eu te amo E nunca consegui te esquecer E apesar de tantos anos Meu bem não dá pra superar Eu só penso em te amar Não deixe o meu coração E ver sem você Nessa solitão Por quantas vidas passar É do forte humor Que renascerá Porque a passagem Calcinha do Pao Calcinha do Pao Calcinha do Pao Hoje alguém me disse que você Sem querer Perguntou por mim Desforçou pra não pegar mal Afinal, te vendo não faz mal Você sabe que eu te amo E nunca consegui te esquecer E apesar de tantos anos Meu bem não dá pra superar Eu só penso em te amar Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar É do forte amor Que renascerá Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar É do forte amor Que renascerá Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa solidão Por quantas vidas passar É do forte amor Que renascerá Que renascerá É do forte amor Que renascerá É do forte amor Se inscreva. Foi você quem me escolheu, quando entrou no meu mar, navegou, não quis saber, atracou no meu cais. E agora quer me deixar, eu não posso aceitar, quem jamais vai separar, o navio e o mar. Sem ninguém, o valor compreenda, sem ninguém, sem ninguém, uma ilha só. Foi você quem me escolheu, quando entrou no meu mar, navegou, nem quis saber. E atracou no meu cais, sem ninguém, por favor compreenda, sem ninguém, sem ninguém, uma ilha só. E atracou no meu cais. Foi você quem me escolheu, quando entrou no meu mar, navegou, não quis saber, atracou no meu cais. E agora quer me deixar, eu não posso aceitar, quem jamais vai separar, o navio e o mar. E agora quer me deixar, eu não posso aceitar, quem jamais vai separar, o navio e o mar. Sem ninguém, sem ninguém, uma ilha só. E agora quer me deixar, eu não posso aceitar, quem jamais vai separar, o navio e o mar. E agora quer me deixar, eu não posso aceitar, quem jamais vai separar, o navio e o mar. E agora quer me deixar, eu não posso aceitar, quem jamais vai separar, o navio e o mar. Certos dias O vento traz o teu cheiro E eu me levanto da cama assustada Lá pelas tentas da madrugada Com um gosto amargo na boca É aquele amargo da saudável Que perturba, tira o sono E não passa, não passa Para Eu não vou suportar toda essa barra Meu coração um dia deses para Preciso te ver essa noite Não importa a hora Para não enlouquecer Marca Aonde vou te ver, quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender Parece mágica Essa paixão me quer Sem todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada Pra sempre eu serei A sua amada Eu serei a sua amada Marca Aonde vou te ver, quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender Parece mágica Essa paixão me quer Sem todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Já sempre eu serei A sua amada Parece mágica Essa paixão me quer Sem todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada Que não serás A sua amada Que não serás A sua amada Cal, cal, calcinha preta Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me falta palavras pra dizer Sempre tive um sem dedo a contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo cala a voz do coração O silêncio me deixa na solidão Nunca quis ficar nessa situação Com esse medo e com essa indecisão Tô na dúvida, não sei o que fazer Não dá mais, eu não posso te esconder Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meu sentimento Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Calcinha preta Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me falta palavras pra dizer Sempre tive um segredo a contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo cala a voz do coração O silêncio me deixa na solidão Nunca quis ficar nessa situação Com esse medo e com essa indecisão Tô na dúvida, não sei o que fazer Não dá mais, eu não posso te esconder Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meu sentimento Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver, eu juro que não resisti Ao te ver eu juro que não resisti Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Eu te amo e tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meu sentimento Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Eu te amo e nunca vou te enganar Só tenho olhos pra você E mais ninguém O amor que sinto por você Ninguém tem Existe alguém que te ama E te quer tão bem Esse alguém que te ama Sou eu, meu bem Consenho dos meus pensamentos Os melhores momentos O tempo que passamos juntos Foi mais que cinco minutos Te amo Te amo, te quero também Só existe no meu coração É você, meu bem Te amo, te quero também Sou o seu apaixonado, não quero mais ninguém Não quero mais, não quero mais ninguém Sou o seu apaixonado, não quero mais ninguém Não quero mais, não quero mais ninguém Sou o seu apaixonado, não quero mais ninguém Caso me apertei Caso me apertei Só tenho olhos pra você E mais ninguém O amor que sinto por você Ninguém tem Existe alguém que te ama E te quer também Esse alguém que ama Sou eu, meu bem Te amo Te quero também Só existe no meu coração É você, meu bem Te amo Te quero também Sou o seu apaixonado Não quero mais ninguém Não quero mais Não quero mais ninguém Te amo Te quero também Só existe no meu coração É você, meu bem Te amo Te amo Te quero também Sou o seu apaixonado Não quero mais ninguém Não quero mais Não quero mais ninguém Sou o seu apaixonado Não quero mais ninguém Não quero mais Não quero mais ninguém Sou o seu apaixonado Não quero mais ninguém Tão sem a pedra Abra o meu coração e diga o que vê Lamento que não veja o quanto amo você Deixa que todo esse sentimento Te prove em um só momento O quanto amo e o que faço pra te agradar Deixa que o meu corpo e o meu coração Possa mostrar o tamanho da paixão Que tenho por ti Que tenho por ti Será que você não vê? Não vê Será possível que em todos os meus gestos Você também não vê? Estou como um deserto Sem água pra beber Atravessaria o mar só pra te ver Enfrentaria a distância Só pra te dizer Que eu te amo Eu te amo Eu te amo Será possível que em todos os meus gestos Hoje você também não vê? Hoje você também não vê Estou como num deserto Sem água pra beber Atravessaria o mar só pra te ver Enfrentaria a distância Só pra te dizer Que eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo